E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Johnny aqui do canal Viajando no Sofá, esse é o jornal Johnny Johnny E esse aqui é o meu amigo Pablo aqui que me ajuda nas coisas todas que não é que a gente vai fazer O que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver umas construções que deram muito errado, tá ligado? Dona Clotil, já tá inscrito aqui no canal pra deixar aquele rapaz, pra gente chegar a 10 mil inscritos Porque a gente quer chegar a 10 mil inscritos, se você não chegou ainda a 10 mil inscritos Eu falei muito rápido, eu fiquei um pouco um negócio de ofegante Algumas coisinhas estão mudando aqui no canal, então se você ainda não segue o Instagram que é arroba Oi Rafa com dois Fs Oi Rafa com dois Fs, quem que é Rafa? É o dono do canal aqui né, é que eu sou o Johnny né, que ele é o Pablo né, então é o Rafael Se você ainda não segue lá, segue lá, porque lá a gente avisa as coisas aqui do canal E o que a gente avisou, você me pergunta quem ele tá falando, que ele é o meu Deus do céu Os dias de vídeo mudaram aqui no canal, se você não percebeu Agora os vídeos vão ser toda terça, quinta e domingo Ah mas por quê? Porque a galera fica mandando mensagem lá no Instagram falando assim Ah é hoje que sai vídeo? Ah é amanhã que sai vídeo? Porque antes era dia sim, dia não, aí a gente fica meio confuso dia sim, dia não Hoje é dia sim ou hoje é dia não? Será que hoje é dia não ou hoje é dia sim? E fica essa confusão, e como eu vi que tava bastante gente né Bastante também não né, que lá tem 300 mil, não, também não é assim Mas teve uma galerinha que tava confusa, então eu falei, vamos colocar dia fixo pra não ter problema com esta porra Então toda terça, quinta, end domingo às 18 horas sai vídeo aqui no canal Logo logo de repente assim quando a gente já tiver com uns 15 milzinho Vai começar a ter vídeo todo dia aí, todo dia Então ajuda a nós compartilhando aí, mandando pra sua tia, pra sua avó, pro seu primo, pro papagaio da esquina Pra gente poder chegar nesse número Então hoje a gente vai ver aqui construção, então vamos logo papo Porque eu já falei demais aqui né, eu não sou, eu não gosto de falar muito em cima do entretenimento Aí você não tem som né papo Que nojo né, a tia não gosta Tratorzinho, tampa, nananã, vamos que... Ah, isso aí já vai dar mil Já dá pra ver, vai dar mil Porque é uma pilastra Eita O caminhão ficou reguidaço Não, peraí, preciso ver isso de novo Eu achei isso aqui, ia cair em cima do caminhão Mas pegou só a pazinha e o caminhão ficou reguidaço Olha isso Bonitinho, parece de brinquedo né Vamos pro próximo papo Ah, uma pia A tampa da... Nossa, isso é pedra, Pablo Isso nem em Brasil é Ah, os malucos decepcionadão Olha, ele vai sair fora O maluco saiu até de perto, não fui eu? Imagina o preço disso Aqui no Brasil é caro Lá fora eu não sei se é tão caro Porque isso aqui é lá fora né Eu vou lá fora rapidinho Eu acabei de sair na rua e realmente lá fora é mais caro Quanta piada de humor né Olha, o maluco ele fugiu muito O do meinho, o do meinho O problema foi o da ponta lá do final Ah, o do meinho largou pra tirar o bagulho Olha a carinha do meinho lá lá Saindo fora, tipo Vamos lá O que que é isso? Nossa, um spray Saiu tortão, não entendeu nada Nossa, pra tirar isso É isso que eu falo, Pablo É o ser humano homem Você não vê uma mulher fazendo merda dessa Porque mulher tem inteligência Nossa, uma latinha de spray Nossa, eu tenho uma pá na minha mão, Pablo Eu vou dar ali no spray pra ver o que acontece Mulher sabe o que acontece Ela sabe que vai dar ruim Então ela não faz Não tem nenhuma mulher próxima Porque mulher já fala Gente, não faz isso aí Que pode até dar morte Nossa, eu quero ver isso de novo, Pablo Nossa E os caras cagando de isso Cagando de isso É muito bom, o que que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer Olha que inteligente Nossa Mas como é que isso aconteceu? Eles estão empurrando com água Eles estão empurrando com água Ele já sabia que isso ia acontecer Eles já sabiam Eles colocaram água pra empurrar o cimento É inteligente De repente se você colocar uns 30 caras pra segurar Se tivesse uma mulher aqui lá fora Gente, não faz isso Porque senão o cara vai sair voando Se for um só Mas não tinha mulher, né, Pablo? Aí dá essas bostas E lá fojou O Abrito tá... Tamo em clima natalino Então a gente tá tentando não brigar, né? Olha lá Calma aí Calma aí Repete Espero que tenhamos resolvido, né? Até pelo menos o final do ano Que eu não quero treta Vocês ficam Ah, não demite o Pablo Não demite o Pablo Não demite É isso aí que dá Tá virando um nojo Vocês estão deixando aí o Pablo Né, engrandecer Tá virando um nojo Que bagulho da hora, Pablo Eita Que momento que ele... Não, não é possível que eles fazem isso É óbvio que isso ia cair Não tem nada segurando embaixo Eles acharam que a máquina não ia Eles acharam que a máquina não ia, Pablo Ser humano homem, né? Mas beleza Vamos pro próximo Vai cair o... Nossa Nossa O cimento todo Olha E a musiquinha de tensão Não vai poder pôr, né? Não, mas como é que aconteceu? Não tem uma estrutura? Uma rampa? Eles querem fazer uma... Como é que caiu? Olha Saiu o cimento inteiro Tinha nada segurando embaixo? Nossa Isso aí é galera de fora Que só faz casa de madeira Não sabe fazer bagulho de cimento Tá nisso aí E que fique claro aqui Pra você ficar mais tranquilo Que eu devia ter avisado Isso no começo do vídeo, Pablo Ninguém se machucou nesse vídeo, tá? É só coisinha, né? Não deu ruim Então a gente põe Se deu ruim, a gente não põe Porque eu tô... Eu fiz... O máximo que dá ruim aqui Que a gente coloca É o Pablo, né? Fora isso Nada Nada Abro o... O pinhão levando os bagulhos em cima Passou... Ah... Quem que colocou aquilo no chão? Olha isso Certinho na roda Não, não é possível A galera fez isso de propósito Olha Não... Ah, já é pra descarregar Não deu ruim Não deu ruim, Pablo O Pablo separou esse vídeo Achando que tinha dado ruim Mas não deu ruim, não Aquilo foi feito de propósito Pra poder descarregar aquilo Sem ninguém precisar subir Tive que bater palma aqui pro ser humano Que isso foi muito inteligente Olha, ele colocou aquilo Que aí vai cair tudo certinho ali, ó Voltou Ah, por que você quis fazer Bagulho de construção? Porque tá tendo uma construção De uns filhos de... Que barulho o dia inteiro A gente não dorme A gente tem que esperar Pra poder gravar E não sei o que Live E você não pegou Ah, você chegou aqui agora Não viu o começo do vídeo? É difícil isso acontecer Mas os dias mudaram dos vídeos, né? Então é toda terça, quinta e domingo Às 18 horas Instagram Oi Rafa com dois F Segue lá Pra você ficar sabendo Dessas questões Você não vai ficar sabendo dessas coisas Que a gente só avisa lá Porque aqui pra gente Falar na história aqui do YouTube Tem que chegar a 30 mil inscritos E tá longe, né? É isso, papai Segue nós no Instagram Que é oi Rafa Pra você ficar antenado Antena Cima do Juvenal Antena Da onde que é isso, Pablo? É de novela Se você gostou Se inscreva no canal Não esqueça de deixar Seu like E uma palavrinha, né? Juvenal Antena Deixa aqui nos comentários Juvenal Antena Pra eu saber que você chegou aqui Pra eu continuar te amando Porque eu te amo Quem chega até aqui ao final É pouca gente E eu amo essa pouca gente Que comenta lá Por isso que a gente dá coraçãozinho Porque, né? É aqui, ó S2, S2, S2 Até o próximo vídeo Muito obrigado a todos Uou! Tchau!